Galera, a Steam anunciou que vai fazer um evento digital do dia 16 ao dia 22 de junho. Aquele famoso período é 3, tá certo? E vai anunciar, olha isso que eles falaram, Steam vem aí e terá anúncios, lives e centenas de demos. Olha isso. A Valve anunciou hoje dia 24 uma nova edição do seu festival de jogos digitais, agora renomeado como Steam Vem Aí, Steam Next Fest, em inglês. O evento terá 6 dias de duração e vai ser entre os dias 16 e 22. O Steam Vem Aí será dedicado aos anúncios e novidades de futuros lançamentos com transmissões ao vivo de desenvolvedores e centenas de demonstrações jogáveis ao público para experimentar. Bom, galera, a gente sabe que, obviamente, obviamente, esse evento vai ser com jogos menores, jogos indie, coisa e tal, e... Mas, cara, as paradas mais legais que a gente tem jogado são os jogos indie. Então, eu acho que tá bem bom isso aí. Mas, né, junho só, a gente tá sem jogo, bicho. Só vai ter Resident Evil, cara. O outro vai ser maluquice, porque não tem, não tem nada.